A perda de um ente querido tem preço? Quem nunca ouviu a frase, eu daria tudo para tê-lo de volta? Estamos vivendo um caos em meio a esta pandemia. Perder alguém nunca será fácil. É um sentimento inexplicável. Mas amenizar o número de mortes também depende de nós. Já passou do momento de pensar apenas em si mesmo e se colocar no lugar do próximo? Muitas vidas já foram ceifadas, muitas lágrimas derramadas. Vamos lutar contra este vírus, torná-lo passado, apenas parte da história. E só assim poderemos dizer que vencemos esta batalha. Evite aglomerações. Use máscara, higienize suas mãos com álcool ou água e sabão sempre que possível. A cada dia que passa, o coronavírus fica mais forte. E somente juntos poderemos combatê-lo. Prefeitura Municipal de Rio Bonito. Juntos contra o Covid-19.